Vamos fechar o dia dando uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na região dos 22.200 dólares. O que a gente pode esperar aqui agora no curtíssimo prazo para o Bitcoin? Eu ia fazer esse vídeo aqui só para membros, mas esse dia aqui ia abrir o vídeo para todo mundo que eu acho que é importante dar uma olhada aqui, para todo mundo ansioso para onde que vai o Bitcoin que é agora no curto prazo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, deixa aquele like para apoiar e fica aí até o final do vídeo. Eu vou mostrar aqui para você como você pode, então, ganhar aqui, participar desse sorteio de 200 dólares para você operar na corretora Prime XBT, tá bom? Então segura aí no vídeo, bem importante, vou sortear amanhã, pessoal. No vídeo de amanhã eu vou sortear, mas vou mostrar para você como você pode participar no vídeo de hoje, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo. Então, caras, o que a gente pode olhar aqui no Bitcoin nesse momento? O Bitcoin que está aqui na região dos 22.200 dólares. É o seguinte, caras, é o seguinte, hoje o Bitcoin subiu aqui, né? Devido ao mercado ter ficado muito bearish também, a gente viu aqui, quem viu a live hoje de manhã, eu comentei aqui nessa região, vou até baixar aqui o tempo gráfico no TRDR para te dar uma olhada aqui numa hora. Aqui, caras, olha só, o Bitcoin nessa região, eu comentei que o sentimento ficou muito bullish aqui no curto prazo, olha só. A gente viu o Open Interest disparando aqui com um launch ratio caindo nessa região, eu comentei que o Bitcoin estava na região dos 21.800 aqui, aqui 800, comentei caras, o sentimento ficou muito bullish, o Bitcoin subiu muito forte aqui, né? Então teve muita liquidação aqui, muita compra mercado, bastante liquidação, foi aqui 7, quase 8 milhões de dólares de liquidação aqui na total, e aqui quase 500 milhões de dólares em compra mercado, né? Aqui com bastante resistência nesse momento, mas o que acontece aqui, caras? Na minha opinião, o Bitcoin fez aqui nessa região, assim, de baixar o tempo gráfico, ele fez um rompimento aqui dessa zona, né? Essa zona aqui, um rompimento confirmado, tá? Dessa região aqui, dessa linha aqui no caso, vou até desenhar para vocês de novo, né? Ele acabou confirmando esse rompimento aqui agora, tá? A tendência aqui, na verdade, é a do Bitcoin continuar esse movimento de alta aqui agora no curto prazo, é assim que eu estou vendo aqui agora, tá? Obviamente a gente teve liquidações aqui, teve compra mercado, você está no long aí, acho que vale a pena fazer, já é um ponto de realização importante aqui na minha opinião, tá? Mas para onde o Bitcoin pode ir aqui agora no curto prazo, eu quero comentar para você, tá? Eu estou interessado aqui em uma operação de long aqui no curtíssimo prazo, vou mostrar aqui porquê para você. Então a gente tem aqui, ó, essa... Desculpa aqui as linhas, tá? Vou tentar limpar um pouquinho o CPR também. A gente tem esse conezinho aqui para o Bitcoin, ó, aqui no vídeo dá para ver esse conezinho. A gente formou aqui um fundinho duplo nessa região aqui, inclusive, a gente pode ver esse fundo duplo desenhado aqui para o Bitcoin, ó, tá? Fundinho duplo, rompemos essa linha aqui agora, tá? Então, fundo duplo confirmado. Qual que é o alvo desse fundo duplo? Essa região aqui, ó, dos 22.600 dólares, tá, caras? Então essa aqui é a região que o Bitcoin pode pegar, que inclusive, olha só, se a gente puxar aqui agora, né, o Fibonacci aqui desse topo, ó, desse topinho aqui fundo, a gente pode ver que o Bitcoin pega essa região de meia... Exatamente, exatamente na região de meia a um oito aqui, tá, caras? Então, esse alvo aqui está aberto para o Bitcoin, esse long aqui. Quem está em long pode aqui ficar interessado em, talvez, né, esperar para buscar essa região aqui para fechar longs, né? E eu estou interessado aqui em arriscar na operação de long, vou mostrar para vocês aonde que eu vou tentar... Estou interessado aqui em entrar, obviamente, né? Para o Bitcoin pegar essa região aqui, que pasmes, cara, pasmes aqui, ó. O Bitcoin tem também aqui agora, olhando aqui, ó, o Bitcoin tem liquidez nessa zona aqui, tá? Hiblock na BitMEX, só um mentinho. Aqui na BitMEX, então, tem liquidez nessa região aqui dos 22.440 dólares, aqui até essa região dos 22.600, tem aqui também aqui no curto prazo, tá? Para o Bitcoin, obviamente, essa aqui é a região mais forte, né, 22.430 dólares. Está formando, formou liquidez também aqui na região dos 21.770, tá? Então, aqui é um ponto importante para a gente ficar atento, aqui como stop, inclusive, serve como stop essa zona aqui, na minha opinião, tá bom? Então, vale um ponto que eu estou de olho para stop aqui, caso, né, nessa operação de long eu consiga entrar aqui em regiões mais abaixo. Vou mostrar para você. Aqui no Hiblock dos 7 dias, tem bastante liquidez aqui nessa região aqui dos 22.600 dólares, cara. Só vou dar um zoom aqui nessa região, ó. Muita liquidez nessa região aqui dos 22.400 e também 22.600 dólares, tá? Então, para mim aqui, grande chance do Bitcoin buscar essa zona aqui antes de depois decidir para onde a gente vai, tá? Então, esse é o ponto importante aqui. Acho que tem a oportunidade curta de long aqui para mim no curto prazo do Bitcoin, tá bom? É isso que eu estou de olho aqui agora. Mas, caras, olhando aqui o Hiblock, né, mais de médio prazo aqui, a gente vê muita liquidez nessa região dos 20.900 dólares aqui, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Outro ponto importante aqui que é essa região, ó, pessoal, eu comentei, ia comentar para os membros aqui no vídeo, mas decidi fazer esse vídeo que eu acho importante. Por que o Bitcoin está tendo dificuldade para subir aqui, olha só. Por que ele está tendo dificuldade para voltar a subir para essa zona aqui, tá? Tem um motivo para isso, tá? É muito claro que eu vou mostrar para você aqui, explicar para você que você entenda um pouquinho como funciona o mercado, tá? Isso é importante, esse entendimento. O que a gente tem aqui, caras? Olha só. A gente tem aqui nessa região uma galera, tá? Que provavelmente aqui ficou presa nessa região aqui, tá? Muitos longs foram abertos nessa região aqui, tá bom? Essa galera, o Bitcoin vai voltar a subir quando essa galera tiver existido, né, dos longs. O mercado não tem dinheiro para todo mundo, né? Eu falo sempre sobre isso para vocês. Então, se o Bitcoin voltar a subir aqui, essa galera que está presa em longs aqui, que não realizou aqui, não foi estopada, não foi liquidada, tá? Que está com a operação segurando ainda, torcendo para o Bitcoin voltar a subir, essa galera aqui vai ficar, vai estar ganhando dinheiro, certo? Então, para mim aqui, o que me deixa um pouquinho com o pé atrás do Bitcoin é ele romper essa região aqui de 68, ó. Essa região aqui de 68 aqui, cadê aqui? Espera aí. O que aconteceu de diferente? O que eu puxei errado aqui? Eu puxei alguma coisa errada? Espera aí, só um momentinho. Talvez esse gráfico esteja aqui, aqui desse topo, desse topinho, né? Desse topinho aqui. Então, essa região de 68 aqui, para o Bitcoin ele ficar, se ele ficar acima dessa região de 68 aqui, cara, se o Bitcoin buscar a região aqui acima dos 22 mil aqui, 800 dólares, você pode ter, assim, quase certeza que se o Bitcoin for achar candles aqui nessa região, a chance de ele voltar a buscar a região dos 25 mil dólares lá, testar regiões para cima dos 24, 25 mil dólares, é muito grande, tá? Então, se você está aí em operação de short, esse é o stop, tá? Na minha opinião aqui, não é esperar o Bitcoin pegar aqui os 23 mil e 200 dólares, não. Cara, para mim, passou aqui dos 22 mil e 800, é stop, tá? Que nem eu estopei lá na região dos 8 mil e 700, eu estopei aquele short que eu tinha lá. Para mim aqui agora, então, o Bitcoin formou, buscou essa região aqui, caras, para mim, é a tendência ele voltar a subir, tá bom? Se ele pegar aqui essa região dos 22 mil e 600, voltar e não conseguir ter força, caras, aqui, é uma região já perigosa, porque essa galera que está aqui, ó, vai tentar sair no zero a zero, tá? Vai tentar sair no zero a zero também. Então, tem que tomar cuidado, essa aqui é uma região extremamente importante, essa região dos 22 mil e 600 dólares, extremamente importante, tá? Não posso dizer com certeza que Bitcoin vai ali, mas tem grande chance, sim, dele buscar essa região dos 22 mil e 600, dar uma briscada aqui para pegar essa liquidez, essa zona, antes de tomar a decisão, né? Se ele vai continuar a subir aqui, então, ou cair. Então, aqui no sentimento, a gente pode ver que o... Até eu vou botar aqui o Open Interest para mostrar para vocês aqui, o Open Interest agregado e total, a gente pode ver que aqui nessa região, o Open Interest, cara, começou a subir muito, subiu muito, junto com o Long Short Ratio aqui também, tá? Então, muita gente aqui, acho que essa galera aqui, aqui está o agregado do Open Interest, mas na Binance, vou mostrar para vocês aqui na Binance, só uma olhadinha na Binance aqui rapidamente. Aqui na Binance, o Open Interest, ele não caiu aqui tanto assim, subiu aqui, ele continuou subindo aqui, com o pessoal motivado aqui, então, para mim, mostra que essa galera que ficou aqui nessa região não foi ainda, não realizou, não realizou o prejuízo, então, para mim, isso dificulta o Bitcoin continuar a subida, tá bom? Então, para mim, essa região dos 22 mil e 600 pode ser uma grande, última resistência aí, tá bom? Mas caso ele fique acima da região dos 22 mil e 800 ali, cara, pode ter, assim, a probabilidade grande do Bitcoin voltar lá para a região dos 24 e por que não os 25 mil dólares que a gente tem liquidez aí também, tá? Então, resumindo aqui para vocês, no curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, eu estou bullish com o Bitcoin, tá? Bullish com o Bitcoin mesmo. Se ele, o que eu estou interessado aqui, eu vou entrar no long, vou comentar para vocês aqui, para vocês, onde eu vou estar interessado aqui buscar esse long aqui para o Bitcoin, tá? Então, para mim, se você está, ele está corrigindo aqui agora, é uma oportunidade, na minha opinião, aqui no curto prazo, tá? Tá bom? Vou comentar para você aqui sobre isso. Se ele pegar a região dos 22 mil e 800 para cima, cara, para mim, ele vai continuar esse movimento aí, tá bom? Então, eu vou estar interessado em realizar a região dos 22 mil e 600. Se ele ficar acima dos 22 mil e 800, eu vou, provavelmente, reabrir essa operação aí, tá? porque ele tem grande chance de daí, no caso, de buscar a região lá dos 24, tá? Não estou achando muito provável ele ficar acima dos 22 mil e 800, não estou acreditando muito nisso, mas ele tem chance sim de pegar a região dos 22 mil e 600 dólares, tá bom? Então, caras, qual que é aqui? Não vou comentar sobre a SP500, sobre o DXY aqui agora, tá? Não vou comentar sobre isso. Obviamente, a SP500 é um risco aqui também, está corrigindo esse momento aqui, futuros, né? É uma região que ela está de resistência aqui agora, mas acho que essa operação aqui dos 22 mil e 600 do Bitcoin, eu acho que ela pode ter grande chance de dar certo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no curto prazo do Bitcoin é o seguinte, cara, vamos lá, o que eu vou aqui fazer aqui, né? Eu sou um dos poucos pessoas que falam aqui, de fato, o que eu vou fazer, muita gente fica em cima do muro aqui. Então, caras, olha só, essa região que o Bitcoin está aqui agora, já está interessante para a gente buscar aqui uma operação, a gente tem um stop aqui, tem esse stop nessa região, mas, idealmente, stop nesse último fundo aqui, né? Então, a gente vai buscar um risco retorno, certo? Ah, buscar os 22 mil e 600, você vai estar testando aqui o topo desse canal, ó, tá? Então, você vai fazer esse movimento aqui, buscar o topo desse canal aqui, algo assim, ó, aqui, buscar o topo desse canal aqui, tá? Eu poderia fazer isso aqui, tá? Então, seria, qual que é a operação aqui, ó? Seria uma operação, praticamente, a gente buscar um risco retorno, pelo menos de um para um aqui, né? Então, vamos lá. Se eu quero fazer um long aqui no Bitcoin, vamos botar aqui em qualquer lugar aqui, um long por enquanto, ó, para mim, 22 mil e 600 já seria um, pedir aqui Bitcoin, você ia pedir bastante Bitcoin para cá, tá? Então, se eu quero um para um aqui, o meu stop pode estar aqui embaixo, nessa região, região dos 20, se eu entrar aqui nessa região aqui, né? Se eu entrar nos 22 mil dólares, entrando aqui, caras, entrando aqui, o meu stop vai ter que estar um pouco mais para cima, tá? Então, o que você pode fazer é tentar entrar com o stop aqui nessa região, botar o stop aqui mais abaixo, né? e tentar montar posições aqui, ó, quanto mais você conseguir montar essa posição aqui mais para baixo, né? Você pode aumentar um pouco mais o stop, né? Para ter pelo menos um para um aqui nessa operação. Então, eu vou estar interessado aqui em buscar ordens de compra para o Bitcoin, tá? Especialmente, obviamente, aqui seria pedir demais, tá? Seria pedir demais aqui, mas aqui no High Block a gente pode ver, tem uma certa liquidez aqui nessas zonas aqui em 12 horas, ó. Vou mostrar para vocês aqui esse aumentinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no High Block em 12 horas, fazer um refresh aqui rapidamente. Onde tem liquidez, a região é dos 21.700, onde tem liquidez do Bitcoin, mas é pedir demais para ele ir lá nessa região, né? É pedir demais. Nessa região aqui dos 21.700, inclusive aqui no High Block na BitMEX tem aqui os 21.800 dólares, tem liquidez aqui também. Então, seria uma boa entrada, mas ele vai estar desconfigurando também aqui já um pouquinho esse topinho, duplo aqui, tá, caras? Então, para mim, eu acho que botando o stop aqui abaixo, essa região dos 21.600, que já seria interessante buscar um risco de retorno. Então, isso que eu vou fazer, eu vou tentar entrar em uma operaçãozinha aqui, que é um pouquinho arriscada, porque está na região de resistência, tá? Eu não gosto de entrar em longues aqui nessas regiões, então, para mim, não é um long para entrar mega pesado aqui, até porque o alvo, a gente não tem muitos alvos aqui para cima, mas é uma oportunidade de trade que eu estou interessado. Então, o Bitcoin pode pegar essa região dos 22.600, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, tá? Caso contrário, aqui você é estopado provavelmente as regiões abaixo, né? O que eu estou pretendo fazer aqui agora. Mas é isso, caras, seria impressionante que o Bitcoin testar o topo desse canal aqui e voltar a cair, corrigir isso aí, que seria interessante ver se acontecer. E se pegar a região dos 22.800 para cima, para mim, eu vou estar aqui, então, estopando, estopando não, vou estar, no caso, provavelmente tentando entrar no long em algum lugar aqui, porque a gente pode sim buscar a região dos 22.000, dos 24.000 para cima, né? Obviamente vai depender um pouquinho da SP500 aqui, está bem difícil da SP500, só tem que mostrar força aqui agora, e não está tendo força aqui por enquanto, nesse momento aqui, né? Amanhã eu comento para você sobre DXY, então, como é que você faz para ganhar aqui, concorrer a 200 dólares para operar na Prime SBT, tá? Eu vou soltear no vídeo de amanhã, basta você comentar aqui abaixo, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo no vídeo, o que você está fazendo no mercado? Você acha que o Bitcoin vai para a região dos 22.600? Ele vai romper aqui agora a região dos 22.800 para cima, ou seja, romper os fundos anteriores e voltar a subir? Ou você acha que o Bitcoin vai, ele corrigir mais e vai buscar a casa lá dos 21 mil dólares? Qual que é a sua opinião aí? Qual que você está fazendo nesse momento no mercado? Comente aí abaixo, e daí você está concorrendo, se for um comentário que seja útil, tá? Que seja interessante, você está concorrendo então a 200 dólares amanhã para a Prime SBT, vou estar sorteando aí para todo mundo aqui que estiver participando aqui no canal, tá bom? Então deixa o like, comente aí abaixo, e é basicamente isso que eu tenho para vocês aqui agora no curto prazo do Bitcoin, e amanhã a gente se vê então para mais uma análise mais completa aqui no Bitcoin, então falando mais médio prazo também, tá bom? Então, no mais é isso, uma boa noite para todo mundo, e a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.